MÚSICA Vou botar tudão Vou botar tudão Em Bras e Bras Vou botar tudão Vou botar tudão Em Bras e Bras A paz de gol E seus solos a pisade menino Meu parceiro e o Togo e divulgações tamo junto Alô Henrique e divulgações papai Tô chegando Vou no joelho E vai preparando No colomão dos faridões É limpe no rabetal Vou botar tudão Vou botar tudão É limpe no rabetal Vou botar tudão Vou botar tudão É limpe no rabetal E eu vou botar tudão Bota tudão Eu vou botar tudão É limpe no rabetal Vou botar tudão Vou botar tudão Vou botar tudão Eu vou botar tudão Em Bras e Bras Em Bras e Bras Cadê te bancadinha? Alô galera da Salmeira Trevindo tamo junto! Alô parceiro de Jason Mees outrageous Até aqui Apoio vertical forma e na pele A GSA Alô Seu cor precedente Para ouvir Ninguém segura essa novinha, ela tá querendo a putaria Vou botar ela pra sentar Hoje ela vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, tu vai sentar Vai sentar, vai sentar, tu vai sentar Vai sentar, vai sentar, tu vai sentar, vai sentar Vai, 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 vai Que cano, que cano, que cano Que cano, que cano, que cano, que cano Vai sentar, vai, 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 vai Vem, vem, vem Meu parceiro J.B. Neto O que é o Guilherme da Lídia Alô, dovo de emulações Vamos ver pra galera, doutor Martins O que é o Guilherme das Tecas O senhor solta a pisadinha Hoje, ninguém segura essa novinha, ela tá querendo a putaria Vou botar ela pra sentar Hoje ela vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai, 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 vai Que cano, que cano, que cano Que cano, que cano, que cano Que cano, que cano Que cano, que cano, que cano Que cano, que cano Que cano, que cano Galera do Polo Desmantelor Alô, parceiro Diego Cadê do pantadinha, tu beijou? Alô, é o Tom da Bahia Bala de praça Isso é um choque da pisadinha, menino Vai chegar Meu parceiro J.T. Neto Caridinho da mídia de Curaçá, Bahia Tamo junto, papai Mundo da pisadinha Ô, novinha Chegou no baile, hoje tu vai embrazar A paredão tá batendo, se prepara pra atorar Aquela cana, o dó do lance Cana, o dó do lance E ô, novinha Chegou no baile, hoje tu vai embrazar A paredão tá batendo, se prepara pra atorar Aquela cana, o dó do lance Cana, o dó do lance Novinha sa radio novinha, mentira Então vai do chão Dao sacanada com força 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 Então vai do chão aí Vai do chão? Vai no chão, vai, 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 vai Pega o palco, esmortelho, come junto A parede é o demorido Corolla, cabuloso E o novo ano Chegou no baile, hoje tu vai enganar A parede é o tabate, não se prepara pra torar Que ela tá na hora do lanço, tá na hora do lanço Chegou no baile, hoje tu vai enganar A parede é o tabate, não se prepara pra torar Que ela tá na hora do lanço, tá na hora do lanço Vão vinha safada na minha mentira, então vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Tá na saudade com força, 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 tá na saudade com força Alô, meu parceiro Luque, o El Divulgações Alô, meu parceiro DJ Samy, cadê te pôr, cadê? Alô, meu parceiro Luque, o El Divulgações 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 Alô, meu parceiro Luque Alô, meu parceiro Luque, o El Divulgações 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 Tem paqueira aí, tem, 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 tem A paquejada começou e eu parei meu paqueiro Vindo surdo e olhando carinho, como que está e sei do lado? Sai da banho e usa por não, tem um paqueiro cano Conheco o bapa louco, escolhem o cu, vai pegar o touro É grande não importa, gente chama nó tem ó Deixa o rabalão e toque as brisinhas que entendam Opa, minha mãe, ensanada saia água de cempre scal São as brisinhas que não percavara e naught alma em fazer A logo vai, a logo vai, vai crescendo vai Vem montar logo vai, montar logo vai Vai descendo, vai quicando no galope do papai Vem montar logo vai, montar logo vai Vai descendo, vai quicando no galope do papai Ao viver mais gostoso, o fenômeno do piseiro cheio Os jogos a pisar de brilho O manganar os leites, o cadete da baladeira todo jogo Pão Chico No alto da Bahia, fora de prata A vaquejada começou, eu parei não tocando As minhas tudo olhando, querendo me entrevistar O celular não sai na mão e o papo na onda Em um vaqueiro, o papo amando, só lendo E não pegava, tudo é grande, não importa A gente chama, chama, chama E adivinha quem ganhou, o bobo vinha E não escuta, sai logo desse empresário Muita aqui no meu cavalo e não vale fazer Montar logo vai, montar logo vai Vai descendo, vai quicando no galope do papai Montar logo vai, montar logo vai Vai descendo, vai quicando no galope do papai Montar logo vai, montar logo vai Vai descendo, vai quicando no galope do papai Montar logo vai, montar logo vai Vai descendo, vai quicando no galope do papai Pau, jingou Paradora demolido, pongo linda de folga Pum dauva, régrado, pankă, desmantelor Saberil, atribiria, tomizão Os Caçaceiros de Plantão Eu já entrei no WhatsApp com a lindeira e a galera Que vai rolar caixão, tá lá no pão do gelagana Muita galera em lancha, não acha que eu também Eu pego minha maraca, no chão, não me sei Comprar minha fazenda, no tanho, meu alasão Vou pegar no rabo do bem Derrubar aí no chão E o time do meu dançar e vai comemorar Com o fulho cheio de gelo, reto e leio de bar Aumenta o seu banho que o meu povo quer dançar Puxa o celular e seu giga, vai querer uma vai dançar Vem, vai, queira, queira, queira Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Alô, Milton Ferreira, alô, Cleito, alô, Vanessa, alô, Vanessa Alô, Rose, a garota tá bonita O nome dela é a UEL Divulgação Eu tenho a irmã, a rapareia, a mulher Moro em Zé, agora no sequem, qual é O teu robô, rapareia, a mulher Moro em Zé, agora no sequem, qual é Minha mulher respeita em mim, meu sofã A minha rapareia é gerê, terane Minha mulher respeita em mim, meu sofã A minha rapareia gerê É rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Volta a pegar, volta a pegar, volta a pegar Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Mas vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Mas vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher feita em mim no sofá A minha rapariga gerente arará Minha mulher feita em mim no sofá A minha rapariga gerente arará Rapariga Rapariga Ela é 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 rapariga A Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! Meu parceiro é a divulgações, divulga tudo, divulga nossa, estamos somos a vida de A Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! A Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! A Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! A Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! A Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! A Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! A Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! A Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! A Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! Lugas, só diz que não é bastante, vamos juntos! Tem vaqueira aí, tem, 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 tem essa é nossa papão São soltas do Dustin Sou vaqueira ou chintador não foi de patrão papai nem que ia preso o lado de uma corola Amor meu vaqueiro, na boca louca, porra, bota, louco e bom, bota, 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 balança e logo Eu sou vaqueiro, chitador, na pose de patrão, bota, nem que tudo dá nenhuma cor Amor meu vaqueiro, na boca louca, porra, bota, louco e bom, bota, balança e logo Bota, balança e logo, bota, balança e logo, bota, balança e logo Sou vaqueiro, sou playboy, gosto de ostentação, mandei comprar bebida, regular meu paredão Vaqueiro pra todo lado, com chicote na mão, e o Paulinho Ferreira Pra pipoca nos paredões Alô galera do meu Pernambuco, galera do meu Ceará Pé do meu Salitre, Juazeiro, Bahia, tamo junto Glória do meu parceiro Raí, divulgações Divulga nós, papai, que é sucesso, teus jogos, a pesadinha, menino Meu parceiro, tô de divulgações Alô, J.B. Neto, ganha na mídia, tamo em João Eu sou vaqueiro, chitador, na pose de patrão Papai, nem que é tudo lado, de uma coronada Não me dá que ama, pega louca, pôr de bota, meridão Bota na cavalo, sei lá, poupa lupa de um bilhão O paqueiro, o playboy, gosta de ostentação Pode comprar bebida, regular meu pareidão Paqueiro pra todo lado, com chicante na mão E o Paulinho Ferreira Vai pipocar nos pareidões Paredão, molidor, polo de esmanteira, erro, pão da uva Saúde da trevida Pra namorar comigo e entender que eu sou seu nome Pra namorar comigo e entender que eu sou seu nome Pra namorar comigo e entender que eu sou seu nome Sabe o que? Sabe o que? Sabe o que? Sabe o que? Vem, vem! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrado, eu amo a cachorrada Eu amo essa safada, eu amo essa safada E do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço abalado Porque eu amo a cachorrada Mas tem essa parte, não é sensacional Pra namorar comigo e entender que eu sou sonado Pra namorar comigo e entender que eu sou sonado Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Vem! Do nada eu apareço abalado Do nada eu apareço abalado Porque eu amo a cachorrada Mas tem essa parte, não é sensacional Vem, 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 vai! Do nada eu apareço abalado Do nada eu apareço abalado Porque eu amo a cachorrada Mas tem essa parte, não é sensacional Tá ouvindo, tá ouvindo, Gimbo, seu choque da pisadinha, vem Baratinha, baratinha, feimosinha, tá ouvindo Não, não, tô doido, eu só perdi demais Encontrei-me aí, seja louco, rapaz Eu perdi o juízo, emprenei o violão E aquela bandida do valeu do chão Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda eu não tô legal Hoje esqueço ela de uma vez Beba até ficar doidão Não, não, tô doido, eu só perdi demais Encontrei-me aí, seja louco, rapaz Eu perdi o juízo, emprenei o violão E aquela bandida do valeu do chão Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda eu não tô legal Hoje eu esqueço ela de uma vez Eu bebo até ficar doidão Estão só nos apesadinhos Mas ainda eu saberia que não vira Bola o desvanteiro, vamos, João Meu parceiro Henrique, divulgações Bora, Vanessa, me alopei Alô, amigo Meu primo, meu primo, meu primo Estão só nos apesadinhos É ele, xingando a vida Alô, divulgações Será que é isso que tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter prevenção Isso não tá acontecendo com o menino Prometi pra me se apegar E o rei não me entregar Mas quando esse rostinho vai mexer Eu tomo a tua cabeça e me apaixone Se você se entregar Prometo que eu vou te amar De jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar De jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Você se entregar Eu vou te amar Eu vou te amar Vamos juntos Eu vou te amar Olha o peito Eu sou eu Tu não me entregar Eu vou te amar 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 Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor E são só os apesar de menina, ele tem que abrir E também tem mais, o fôlego do que se torna Vai chegar! E também tem mais, o fôlego do meu peito só existe amor Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu te peço, tenta mais uma vez, amor me faz esse favor Investe em mim, aposta tanto em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tanto em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz E são só os apesar de menina, o fôlego do que se torna Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu te peço, tenta mais uma vez, amor me faz esse favor Investe em mim, aposta tanto em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tanto em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro, eu não amo a mais ninguém Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tanto em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Me dá um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais vida, me desças a Deus Eu quero que a flor e você esteja aqui Eu sei que vou te amar, meu Deus, essas vidas E sério que precisar eu vou estar aqui Seja um dia rindo, uma noite fria Eu quero você pra sempre, até que o mundo eu Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudades de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudades de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você foi minha vida Me dá um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais vida, me desças a Deus Eu quero que a flor e você esteja aqui Eu sei que vou te amar, meu Deus, essas vidas E sério que precisar eu vou estar aqui Seja um dia rindo, uma noite fria Eu quero você pra sempre, até que o mundo eu Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudades de você E sem você não quero mais ficar E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudades de você E sem você não quero mais ficar Fora da rua, vamos rir Vem me amar, vem me amar, vem me amar Salve o pé Mais sucesso, mais sucesso Mais sucesso Hoje eu acordei, tava pensando em você O dia mau amanhece e já vai anoitecer E eu aqui pensando onde você está Será que vai com o outro só pra me deixar chorar Por você eu já mudei o meu estilo O valor e meu agência sem ficar comigo Eu tô a fundo de você Já não sei mais o que faço Já não sei mais o que faço E não falar nada Só pra mim ver sofrer E hoje eu acordei, tava pensando em você O dia mau amanhece e já vai acontecer E eu aqui pensando em você Será que vai acontecer Será que vai acontecer Será que vai com o outro só pra me deixar chorar Por você eu acordei o meu agência e já vai acontecer Eu acordei o meu agência e já vai acontecer Eu acordei o meu agência e já vai acontecer E agora eu acordei o meu agência e já vai acontecer Eu acordei o meu agência e já vai acontecer Eu acordei o meu agência e já vai acontecer Pra você eu acordei o meu agência e já vai acontecer Eu tô trazendo a novidade, que é pra tocar nesse verão Eu tô trazendo a novidade, que é pra tocar nesse verão A mãozinha na cabeça, ela desce até o chão A mãozinha na cabeça, ela desce até o chão A mãozinha na cabeça, ela desce até o chão Vai, 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 vai Bate o bumbum Bate o bumbum Ela bate o bumbum no chão Eu tô trazendo a novidade, que é pra tocar num chão